Obrigado. Hã? Mas antes, você tem que provar ser o melhor peão do governo do mundo, hein, Edu? Você consegue? Quanto tempo? Pode ser bom. Um grupo não vai ficar em frente. Eu também acho que eu não aguento nem um e meio segundo que é positivo. Eu sei que a gente faz por aí, tá? Não é pior isso, mas é por isso que a gente vai apresentar pra vocês agora o Brasil. Não consigo lançar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL